Você tem autorização da prefeitura pra colar esses papéis que vocês estão colando? Não, qual não? Você sabe que isso é vandalismo, né? É, não é? Você sabe que isso é vandalismo, né? Você tem autorização da prefeitura? Você tem o direito de filmar e filmar? Você tem autorização? Você tem o direito de filmar? Eu tenho o direito de produzir prova Se você postar isso em algum lugar, a gente entra em processo Beleza Eu vou querer seu nome, qualquer outra coisa Eu colo o meu é Estevam, eu sou aluno de TV Estevam E aí, continuando Aluno de que? Vocês tem autorização? Aluno de que? Aluno de direito De direito? Eu tenho autorização Tá bom Aluno de direito O cara estuda a constituição e tá querendo votar no Bolsonaro, né lindinho? Não vale a pena, vambora É que eu não quero que o Haddad mude a constituição, faça a constituição fascista e tudo que eu estudei vai parar de valer, sacou? Eu prefiro que... É, tô certeza Mas aqui amigo, na moral, na moral, não precisa nem gravar não É tipo... Bacana gravar Você acha bacana? Mas se você postar em algum lugar, tipo, não vou concordar com isso, é direito a minha imagem Aham Você é mais do que ninguém estudando a constituição, você sabe que eu tenho direito a minha imagem Beleza E caso você poste, a gente vai resolver isso em algum lugar depois Eu quero ler seu nome Já falei meu nome E seu nome completo, por favor Estevam Tomazos dos Santos Estevam Tomazos dos Santos Estevam Tomazos dos Santos, obrigado então Qualquer coisa a gente se fala mais de beleza Ele faz fotografia, tá? Tá bom Vocês não têm autorização, então colamando a minha vacina Ah, vai com a gente então, vem Meu nome é Pablo Caldeira Gonçalves E vai tomar do seu grupo É, velho Vai estudar, menino Olha, idiota, ó Estudante de direito Estudante de direito Fascista Estudante de direito Tchau.